Boa tarde senhoras e senhores, o grupo de danças Mirim do CTG Vincão da Lealdade apresenta as danças do Xoxox Carreirinho, o Vassalipo e a Ximari Camalã com os senhores, grupo de danças Mirim do CTG Vincão da Lealdade 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pais vão partando e logo despirando E a boca do meu lado das voltinhas queimam a mão O Xox Carreirinho é o Xoxox Carreirinho e todos são cantão da marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 A Maita mexeu no meu poço querendo A Maita, a Maita, a Senha, a Baixinota, a Comitão O Xox Carreirinho é o Xoxox Carreirinho e todos são cantão da marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 O Xox Carreirinho é o Xoxox Amoroso Pois foi dançando em que morreu José Fragoso O Xox Carreirinho é o Xoxox Amoroso Pois foi dançando em que morreu José Fragoso O Xox Carreirinho é o Xoxox Amoroso 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 Amém. 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 Amém.